Do boné pra trás, no caso pra trás, mas o meu aqui tá pra trás, tá pra cá, tá bom, eu vou ler tudo Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem direto, que é modelos de bonés Mas nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre os modelos e não vou falar tanto dos looks Situações eu vou falar, mas eu não vou falar tanto dos looks que você pode montar com boné Se vocês quiserem que eu faça um vídeo montando looks com boné, deixem aqui na descrição do vídeo Que com certeza eu faço esse vídeo aí também, beleza? Então bora lá direto e reto O primeiro modelo de boné que eu quero falar aqui é o snap bag de aba reta E aí a principal característica dele é que ele tem a aba reta E o snap bag, ele é aquele boné que tem uma entretela na parte da frente e aí ele é mais rígido Então é aquele boné que você coloca na cabeça e geralmente você não enterra ele na cabeça Deixa ele um pouquinho pra cima e aí ele tem aquela parte de cima ali que é mais rígida E aí essas duas são as maiores características do snap bag de aba reta Outra característica que ele tem também é que alguns, na verdade isso não é uma característica dele Mas enfim, alguns podem ter a parte de trás regulada E aí todos os bonés que tem a parte de trás pra regular Ou seja, uma tira de couro pra você regular Ou uma tira de pano Ou até mesmo aqueles de plástico, sabe? Que é cheio de furinho Que você vai demarcando ali o tamanho que fica melhor pra você Esses bonés são tamanho único Então você vai chegar na loja, você vai pegar qualquer um e vai colocar na sua cabeça que tá de boa Mas os bonés que não tem essa regulagem atrás Geralmente eles tem a numeração, que é PMG Aqui no Brasil não é muito comum você encontrar, pelo menos assim As lojas que não são especializadas em bonés Geralmente elas vão ter os de tamanho único Não vão ter esse de PMG Mas enfim, tô falando aqui mais a nível de conhecimento mesmo, beleza? E aí o outro boné que eu quero falar aqui é o snap bag de aba curva Ah, pera aí, antes de eu ir pro de aba curva Deixa eu só falar uma parada Geralmente não O de aba reta, uma das variações dele É ter às vezes uma estampa na parte de baixo Que tem a galera que usa o de aba reta assim bem pra cima E aí tem a estampa ali Às vezes a estampa floral ou só uma cor diferente Alguns tem, a grande maioria Não, alguns tem Tipo adesivos colados, sabe? E aí são uma das variações Mais uma Mais um toque de style que tem ali no boné, sabe? Que é essa parte de baixo Com uma estampa Com um desenho Com uma logo Com alguma coisa por ali E aí, voltando agora Continuando aqui Falando do snap bag de aba curva A maior característica dele É a entretela na frente Como o outro Que é o que deixa mais rígido E aí a aba dele é curva A parte de trás também Pode ser regulável Ou não E aí a diferença do de aba curva Pro de aba reta É que nem sempre Quer dizer, a grande maioria Os de aba curva Não tem estampa Na parte de baixo Da aba Às vezes até tem uma cor diferente Mas não chega a ser uma estampa Ou uma logo ali Beleza? E aí geralmente esses bonés Eles são usados mais casualmente Tipo, você tá com um look, sabe? Mais casual Vai ao shopping Vai sair Tem a galera que usa pra sair Tipo, ele é muito usado De aba reta Pela galera do street Galera de hip hop Galera do funk Então geralmente é uma galera aqui Do rap Que costuma usar Os de aba reta E aí eles usam, né? Diretão Às vezes e tal Tem a galera que faz até parte Do estilo deles Usar esse boné de aba reta E aí, mais tanto de aba reta Quanto de aba curva O snap bag Ele é usado mais Em situações casuais Beleza? Continuando Outro terceiro modelo de boné Que eu quero falar aqui É o five pine Que como o nome já diz Ele tem cinco painéis E é porque ele é feito Com cinco partes E aí tem a parte da frente Uma parte de cada lateral E tem duas partes em cima Que somam cinco partes E esse não é um boné estruturado Ele é um boné bem maleável Ele é feito com tecido bem mole Então assim Você vai conseguir Botar ele até numa pochete Tipo, ele fica só o tamanho Da aba dele E aí o five pine Ele pode ser Tanto de aba reta Quanto de aba curta Vai de acordo aí Com a sua preferência Você gosta de aba reta Gosta de aba curta Curva Me diz aí nos comentários Você prefere os bonés De aba reta Ou de aba curva Eu confesso Que embora eu tenha Vários de aba reta Eu curto mais De aba curva Eu acho que ficam Mais legais Mas enfim Vamos continuar aqui Outro modelo de boné É o six pine Que ele é feito Com seis partes E aí Ele é tipo Imagina aquela parte De cima do boné Do Kiko Com uma aba É isso Mas eu vou deixar Uma foto aqui do lado Que ele é feito Em seis partes Mas assim Sabe? Não é como o five Que o five pine É o que tem Uma parte na frente Não Ele é feito Todo assim Sabe? Todas as partes Se juntam em cima E aí Esse boné Ele não é feito Com entretela Ele não é um boné Estruturado Ele já é um boné Mais maleável E aí Esses dois O six pine Também pode ser Tanto de aba reta Quanto de aba curva Tanto o five pine Quanto o six pine Eles podem ter Aquela regulagem Atrás Ou não E aí Esses bonés Eles já são usados Tem os de tecido Que são usados De maneira casual Ah e antes de eu continuar Aqui é o seguinte O five pine Também é conhecido Como dead head É a mesma coisa Que aí de repente Pode ser que você conheça Como esse nome E aí Esses dois tipos de bonés Tanto o five pine Quanto o six pine Ou o dead head Eles são usados De forma casual Mas também Esses são os modelos De bonés Que são muito usados Para esportes Sabe? Por conta do tecido Deixar o cabelo O couro cabeludo Sabe? Respirar Não tem aquela Entretela Então é um boné Mais leve Não é um boné Pesado Então eles são Muito usados Para esporte Tipo Vôlei Galera que Veleja Enfim Esporte aquático Então Geralmente eles são Feitos com esse Modelo de boné Os bonés também Galera Que vai usar Para ir a praia Fazer trilha Tudo que você vai suar Não é interessante Que você vá Com snapback Que é o que tem A entretela É interessante que você use O 5 Pinel Ou 6 Pinel Ou Dead Hat Porque são os tecidos Sabe? Ele tem uns que são até Feitos com tecidos sintéticos E aí é bom para caramba Para ir a praia Essas paradas Porque você vai molhar Ou para praticar esporte Vai suar E ele vai secar Com facilidade O último modelo De boné É o... Pera aí Antes de eu falar Do último modelo Se você ainda não Curtiu o vídeo Curte o vídeo Me dá essa moral É só você clicar No joinha aqui embaixo Se você é novo por aqui Já se inscreve no canal Ele é viciante Você vai querer sair Assistindo tudo Mas não tem problema Aproveita que é de graça E aí você pode assistir Tudo aí Beleza? E aí O último modelo de boné Que eu quero falar aqui É o Trucker Esse modelo de boné Ele... A maior característica dele É que atrás A parte de trás dele Tem tipo uma tela Que essa tela Deixa o couro cabeludo respirar Então tipo A metade do boné Para trás No caso para trás Mas o meu aqui está para trás É para cá Tá bom Eu vou ler tudo Mas enfim A metade do boné Para trás É feito com uma tela Cheia de furinho Então deixa o seu couro cabeludo respirar E ele também é estruturado Então ele é um boné Que para você Colocar ali Ele não é um boné Que você vai enterrar na cabeça É um boné Que você vai colocar E ele vai ficar Um pouco estruturado Ali em cima E ele também é usado De maneira casual Então cara Você vai dar uma volta No shopping Você já está com um look Sabe? Um pouco mais urbano Você pode colocar O boné Trucker Que vai ficar legal Esse boné O Trucker Ele foi muito usado Ele surgiu Com os caminhos Na verdade Eu não sei se ele surgiu Mas enfim Ele é muito usado Por caminhoneiros Foi muito usado Por eles Por conta desse lance De ficar de boné Com o boné O dia inteiro Mas ter como O seu couro cabeludo Respirar Por conta dos furinhos Mas aí galera Independente Se você vai usar O boné Com furinho Sem furinho O Trucker Ou o Snap Pack Ou o Five Pine Ou enfim Qualquer um desses Outros bonés aqui Não é interessante Que você use O boné diretão Sabe? Cara Se você tem o costume De ficar o dia inteiro De boné É legal você De vez em quando Tirar o boné Deixar o seu couro cabeludo Respirar Porque O lance do boné Eu já falei aqui no canal Várias vezes Que o que dá A caspa E a queda de cabelo Fungo no cabelo É a questão Da umidade Que fica no couro cabeludo Então O lance de você Colocar o boné Você deixa ali O seu couro cabeludo Naquela umidade E cara Umidade É o ambiente perfeito Pra Ter fungos E bactérias E aí Traduzindo Fungo e bactéria É caspa É seborréia E até queda de cabelo Então Não é legal usar O boné diretão Mas tipo Cara Não tem problema nenhum Você usar boné Você não precisa Não usar boné Com medo de ter caspa Ou queda de cabelo Também não é assim Que a coisa funciona Beleza? O lance é você não usar Com tanta frequência Diretão Durante 24 horas O dia Ou só Sei lá 12 horas Tirar o boné Só pra dormir Não Tira de vez em quando Durante o dia Deixa o seu cabelo respirar Que vai dar tudo certo Beleza? Então Esses foram os principais Modelos de bonés Que eu quis trazer Aqui pro canal E aí Se você quiser Que eu grave um vídeo Montando looks Com boné Situações Que você pode usar Boné ou não Deixe aqui nos comentários Que eu posso gravar Esse vídeo pra vocês Aí também Beleza? Então é isso A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau!